Uma parada muito louca também que eu sempre penso é que nós estamos inseridos numa cena que se esquece facilmente das coisas, tipo assim, semana passada você ganhou o nacional, mano, parabéns, semana que vem já, tipo assim, a parada meio que já não vale mais tanto, tá ligado? Mano, o Guri ganhou praticamente todas as batalhas que a gente foi no ES, tá ligado? Ele teve desempenhos incríveis, ganhou o Mar de Monstros, ganhou a Batalha do 9 com desempenhos incríveis e meio que da hora, parabéns, tá ligado? Tipo assim, as pessoas não dão o devido valor pras coisas boas da forma que elas dão atenção pras coisas ruins, tá ligado? Tipo assim, a gente esquece, mano, várias paradas, esses dias mesmo eu tava pensando, tipo, tava numas inseguranças, pensando, caraca, sobre o meu nível, sobre como eu tô tecnicamente, profissionalmente E aí do nada eu sempre entro nos arquivos de stories pra ver as coisas do ano passado, ver os processos que eu tava vivendo, tá ligado? E aí eu vi, tipo, revi o meu freestyle que eu fiz no Aldeacast do Guri E aí eu falei, caraca, mano, eu mesmo já me esqueci disso aqui, do quão importante foi, do quão necessário foi, de quantas vidas foram impactadas De quantas pessoas escutaram esse freestyle e choraram, quantas pessoas falaram que, mano, foi o melhor freestyle que eu já vi na minha vida E às vezes nós mesmos, não só a cena, quando eu falo a cena eu também falo sobre nós Nós mesmos não damos o devido valor pras coisas que nós fazemos, tá ligado? Eu tô passando no psicólogo e eu tô trocando essa ideia com ele, sobre valorizar as pequenas coisas, mano Que pequenas aos nossos olhos, mas são imensas, tá ligado? Tipo assim, um simples levantar da cama, mano, um simples se fazer presente Que é o que eu tenho feito na Aldeia atualmente Mesmo às vezes não querendo, mesmo às vezes com dificuldade, tô me fazendo presente Tô tentando um ranking, tentando ser competitivo, tá ligado? Tô tentando estar em comunhão E tipo, isso são as pequenas coisas que já devem ser muito valorizadas, tá ligado? Mas a gente às vezes pensa, mano, eu preciso ganhar tudo de 2 a 0 Eu preciso ser campeão nacional, eu preciso ganhar os melhores Aí sim eu vou tá começando... Não, mano, você saiu de casa, olha os números que eu tenho no Instagram hoje, mano Isso é milagroso, tá ligado? Tipo, olha os números que a Aldeia alcançou, as vidas que impactou, todo o trabalho, mano É tipo, não tem como não ser um aparato espiritual na minha concepção, tá ligado? É mudança de vida real E aí às vezes a gente esquece de olhar pra trás, mano E ver cada checkpoint, mano, cada passinho ali Cada pessoa que passou por essa casa já, tá ligado? E a gente tá tão focado lá na frente Que a gente esquece que o que faz a gente tá aqui Pra poder focar na frente é o que a gente percorreu atrás, tá ligado, mano? Tipo assim, você só consegue pensar em tá lá Se você já estiver aqui E se você só tá aqui hoje porque você esteve lá atrás um dia, tá ligado, mano? Tipo, cada degrau é necessário, mano E às vezes a gente atropela, a gente é muito apressado Eu sou muito assim, imediatista Eu quero ser o melhor, mas eu quero hoje Só que não existe isso, mano É um processo Eu quero criar a leitura de... Quero criar o hábito da leitura Mas eu não vou ler 50 páginas no dia, mano Tá ligado? Eu vou tirar 10 minutos pra ler, 5 páginas, mano Uma que seja Tá ligado? Lê uma linha por dia, mano Nem que seja isso, tá ligado? Uma palavra Começa no seu ritmo, mano Então...